Não é como se eu fosse esquecer as coisas que você me falou Eu ainda me lembro Eu não vou mentir pra você, aquilo realmente madrugou Eu ainda me lembro Ó, bicha, dentes de vampiro ele não tem E hoje a lua cheia, tu não pode ser um obisome Será que é um zumbi? Um zumbi? Mas tipo assim, um zumbi que come cabra? Eita Mas eu prometi um recomeço, não foi Não desisto assim tão fácil de nós dois Eu quero ficar ao teu lado Lembra daquela música que tu botava no carro Meu mundo não parou sem você Queria te dizer que a fila andou Eu ainda me lembro Como esquecer os bons momentos Alguma coisa em ti me enfeitiçou Eu ainda me lembro Estou disposto a apostar minhas fichas nesse amor Se tudo der errado é a vida e acabou Eu quero ficar ao teu lado Alisar tua coxa Enquanto o sinal tá fechado Eu ainda me lembro Eu ainda me lembro Mas eu não vou estar por tu